Oi, Flor! Nesse vídeo eu vou falar sobre o floral super abrangente dentro da terapia floral. Eu tô me referindo ao floral de bar Resquie Remedy, também chamado o remédio emergencial ou o remédio do resgate. Eu me chamo Fernanda Baldiceira, sou terapeuta floral e apaixonada por ensinar sobre florais para as pessoas. O Resquie é simplesmente o floral mais vendido no mundo, e não é pra menos, porque ele é incrível. Ele é uma combinação de 5 essências florais de bar, formando uma sinergia única. São elas em Patchens, Clematis, Cherry Plume, Rock Rose e Star of Battle. O Resquie era indicado pelo Dr. Bar principalmente para os momentos de grande estresse, aqueles momentos desafiadores, onde nos afastamos da realidade ou quando perdemos o chão. Uma coisa que é importante considerar é que ele não atua em uma emoção específica, contudo, ele atua de forma muito importante organizando e elevando o nosso campo de energia. O Resquie é o floral do acolhimento, que acalma, que nos dá coragem para enfrentar os momentos desafiadores e nos traz de volta o chão. Todas as pessoas podem se beneficiar com ele, porque como ele atua de forma abrangente, ele ressoa com todo mundo. Inclusive é super válido ter a essência concentrada em casa, porque toda a família e amigos podem utilizar. Por se tratar de um recurso de elevação de campo de energia, é muito válido utilizá-lo em diversos momentos da nossa vida. Ele pode ser utilizado de forma continuada, todos os dias, de forma esporádica, de vez em quando. Quando a pessoa sentir fazer uso, como por exemplo, situações de cansaço, tristeza, quando a pessoa sentir dores, dificuldade de dormir, entre outros. E claro, muito válido ser utilizado nos momentos de grandes desafios na vida, como situações de crise, doenças, pós-eventos traumáticos, antes e após processos cirúrgicos, entre muitas outras possibilidades. Outra questão a ser considerada também é que no caso de crises, pode-se utilizar o resco a cada 15 ou 30 minutos, até a pessoa sentir-se melhor. É importante lembrar que por se tratar de um floral composto, deve-se utilizar 4 gotas da essência concentrada, diferente das demais essências florais de Bach, onde utilizamos 2 gotas para uso. Eu super me identifico com esse floral, adoro fazer uso dele e indicar nos meus atendimentos e para os meus alunos. Se você se identifica com os florais e quer aprender mais sobre esse universo lindo, curta esse vídeo, se inscreve no canal e continue nos acompanhando por aqui. Gratidão e até mais!